Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vivi, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E eu acredito que se você chegou até esse vídeo, é porque você realmente tem interesse nesse produto, né? O Ridofinicaps. Mas não sabe se esse produto realmente funciona, se ele é ou não é pra você. Bom, gente, eu estou aqui pra tirar todas as suas dúvidas, passar todas as informações que você precisa saber antes de comprar esse produto, certo? Então, fiquem aqui nesse vídeo, até o final desse vídeo que eu vou passar todas as informações, os benefícios, tudo certinho pra vocês. Pra vocês estarem adquirindo esse produto de uma forma segura. Antes de começar a falar desses benefícios, pessoal, eu quero deixar aqui um alerta. Bom, essa daqui é a página de venda. É oficial, tá? Esse é um site seguro. Essa é a página oficial desse produto. Esse produto não é vendido em Mercado Livre, lojas americanas ou Shopee. Esse produto não é vendido por lá. Então, eu estou deixando esse alerta aqui, importantíssimo, pra que vocês não caiam em golpes, tá? Além de você estar adquirindo o produto falso, que não vai trazer nenhum benefício a você, ainda você vai estar deixando seus dados pessoais a qualquer outra pessoa, certo? Então, tenha cuidado. Só compre pelo site oficial. Eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar aqui embaixo, nos comentários fixados, né? O link oficial, tá? Pra que vocês adquirem de uma forma segura. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos lá falar sobre benefícios deste produto. Esse produto, ele emagrece de maneira eficaz e natural. Ele é 100% natural, tá? E se você vai adquirindo, você vai usar aquelas roupas que você sempre quis, né? Reconquistar a sua autoestima, seu bem-estar de uma forma mais saudável. Então, pessoal, você não precisa estar fazendo, sabe? Aquele esforço de ficar fazendo o exercício, isso daí é só um complemento. Se vocês quiserem fazer exercício físico ou tá também melhorando na sua alimentação, vai de cada um. Isso daí é pra benefício de si próprio, né? Pro seu próprio bem-estar, né? Se vocês fizerem isso, melhor pra vocês. Mas ele é 100% natural, tá? Aqui tem alguns resultados, né? De clientes que compraram e utilizaram constantemente, né? Consistentemente também. Então, pessoal, na compra de qualquer kit, você terá acesso a alguns benefícios, né? Tem benefício. Você receberá acesso gratuito ao nosso grupo fechado no Facebook pra tirar dúvidas. Com o médico, nutricionista, pra te auxiliar no seu processo de emagrecimento. Tudo bem? Tem escolhas do kit. Tá? É... Reencomendamos sempre o kit entre 3 e 5 meses para melhor resultados. Eu cumpri de 4 meses, que foi o que me deu mais resultado, né? Eu queria algo que me desse resultado rápido. E realmente funcionou. Gente, realmente esse produto é maravilhoso. Tá bom, gente, ó? Aqui tem resultados de pessoas. Ó, pessoas que compraram, é de forma segura. Tá? Olha. Pessoas que compraram, realmente, é seguro. É pelo site seguro. Tá, tem aqui, gente, também, ó, o complemento avançado, é um emagrecedor, que é a espirulina, né? Ele contém esses ingredientes. Espirulina, que além de ser poderoso ou antioxidante, ele é anti-inflamatório e é indicado para tratamento de obesidade, controle de colesterol, diabetes e ajuda a fortalecer o sistema imune. O psyllium, que é o tipo de fibra que ajuda no controle de apetite, fazendo com que o nosso corpo absorva menos gorduras e colesterol. E as fibras, né, que são importantes da saúde do intestino. Aqui, tozana, que é fibra capaz de se conectar com a gordura no trato digestivo, evitando que possa ser absorvida pelo corpo. Elimina partículas de gordura para fora do corpo, pelas fezes. O cromo, que ajuda a emagrecer, pois ajuda na redução da glicemia, ganho de massa muscular e perda de peso, principalmente na região abdominal. E ajuda também ali na compulsão e aumenta a saciedade. Tá bom, gente? Aqui, ó, tem garantia de 30 dias. Tá? Você pode fazer a escolha do seu kit. Compre 2 e leve 3, aí. Ó, compre 3 e leve 4. Acho que o melhor, acho que o kit melhor que tem é esse de 4, né? Que você compra 3 e ganha mais um. Ele realmente é maravilhoso. Ou vocês que decidem, né? Ó, se você ainda tem dúvidas, aqui está, principais dúvidas sobre o Redofine Caps. Tem um Redugota, né? Quais os efeitos do Redofine Caps. Ele possui benefícios para a melhora da saúde, colaborando na regulação intestinal, promovendo saciedade, controlando apetite, desintoxicando o corpo e, consequentemente, potencializando resultados na busca de um corpo saudável e magro. Possui uma ação emagrecedora, atuando na queima de gorduras, anti-oxidação do corpo, auxiliando na redução do inchaço do seu corpo e aumentando sua disposição e fazendo você emagrecer de uma forma mais rápida e definitiva. Tudo bem, gente? Então, esse produto realmente é muito maravilhoso. É, bom, se vocês têm dúvidas de como utilizar, gente, aqui, ó, ingerir 2 cápsulas ao dia. O pote contém 60 cápsulas, que têm a duração total de um mês, tá? Cápsula de 30 minutos antes do almoço e uma cápsula de 30 minutos antes do jantar ou lanche da tarde. Tudo bem pra vocês? Aqui, ó, falando sobre sites, sim, trabalhando com selo SSL, é de segurança, né? Bits, selo Google e antivírus Norton. Tá, então, esse é o site seguro. Tem suporte após a compra desse produto, vocês têm suporte. Querem saber se existe efeitos colaterais? Ó, não existe nenhum efeito colateral como o consumo do produto. O Redofine Caps é qualquer pessoa pode tomar e aproveitar esses benefícios. Porém, o uso de um Redofine, ele não é recomendado para pessoas alérgicas a peixes e crustacíneos. Menores de 16 anos, pessoas gravemente enfermas devem consultar um médico antes de iniciar o consumo deste produto. E ele não contém glúteo. Tudo bem, gente? Aqui é os seus dados, tudo certinho. Gente, eu espero que eu tenha... Que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, que eu tenha passado todas as informações que vocês queriam. E, muito obrigada e um beijão pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.